É pau, é pedra, eu fiz É o fim do caminho, é um resto de topo É um povo sozinho, é um caco de vidro É a vida, é o sol, é a noite, é a morte É o laço, é o anzol, é a peroba do campo É o nó da madeira, cainga, candei É o matita pereira, é madeira de vento Tombo da ribanceira, é o mistério profundo É o queiro ou não queira, é o vento ventando É o fim da ladeira, é a viga, é o vão Festa da comieira, é a chuva chovendo É conversa ribeira das águas de março É o fim da canseira, é o pé, é o chão É a marcha estradeira, passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um corpo sozinho É um strep, é um prego, é uma conta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É um carro em guiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de tom, é um povo sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama É um belo horizonte, é uma febre terção São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de tom, é um povo sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É um...